Se inscrevam no canal Cipó Filmes. Vários, vários, vários que me olhavam Diziam que eu não prestava Tu deu ouvido pros amigos E o que eles queriam Era te ver solteiro E aí tu terminou comigo A pior merda que ele fez Foi me deixar solteiro Logo em dezembro Perto de janeiro Fevereiro é só Vou pro litoral E só te desbloqueio Depois do carnaval Tchau, 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 tchau Pior merda que ele fez Foi me deixar solteiro Logo em dezembro Perto de janeiro Fevereiro é só Vou pro litoral E só te desbloqueio Depois do carnaval Tchau, 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 tchau Flares, 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 a nas ideias Pureza no coração E o sentimento como guia Verdade nas palavras, honestidade Como religião Mas não era isso que ele queria Vários, vários, vários que me olhavam Diziam que eu não prestava Tu deu ouvido pros amigos E o que eles queriam Era te ver solteiro E aí tu terminou comigo A pior merda que ele fez Foi me deixar solteira Logo em dezembro Perto de janeiro Fevereiro é só Vou pro litoral E só te desbloqueio Depois do carnaval Tchau, 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 tchau A pior merda que ele fez Foi me deixar solteira Logo em dezembro Perto de janeiro Bebereiro é só Compro o litoral E só te desbloqueio Depois do carnaval Tchau, 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 tchau Obrigado.